Olha aí, olha cá, olha cá, olha cá Ó, tem cara aqui, mano Tem cara aqui Tem cara aí? Tem Eu vi um paraquedas aqui Mano, eu juro que eu vi um paraquedas aqui, mano Que cor que é o paraquedas? É laranja Mano, manda o A caminhada correr, né? Busquei esse cara, velho Tá ficando doido, hein Mano, deixa eu gravar isso aqui Não tô mentindo, mano Tá ficando doido